Saudações, bolinhos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no QG Uniguine, nossa semana repleta de lotes. Hoje para HQs número 4, sim, meus queridos, quarto lote de HQs, segundo lote de HQs dessa semana, que começa com Scott Pilgrim em inglês, completo, tá bem mais amarelado, mas tá bem bonitinho na parte das capas. Vejam só, coleção completinha em inglês, fechou? Já corre lá para o site do Capitão. Depois temos um pacote com os dois primeiros volumes de Preacher, capa dura, bonitona, uma batida, parece, tá legal, tá legal. Novamente Preacher, só que dessa vez o volume 6 avulso, fechou? Tem uns arranhados aqui, alguma ponta passou aqui, essas capas marcam tão rápido, tão fácil. Aqui, pacote, volumes 1 e 2. O que mais? Fábulas, edição de luxo, livro 3, também novinho em folha. Temos aqui Vingadores, mundo de Vingadores, também capa dura e fúxica. Temos algumas Graphic MSP aqui, todos eles de capa dura. Temos aqui Cascão Temporal, Piteco, Ingá, Papacapim, Noite Branca, Astronauta Singularidade e Astronauta Assimetria e Mônica Força. Todos de capa dura e novinhos em folha, bem bonitões. Todos eles avulsos. O que mais? Crise de Identidade, Lacrado. Novamente Vingadores, um mundo perfeito. Novos Vingadores, um mundo perfeito. Deixa eu tirar esse blisterzinho aqui, que não precisa. O que mais? O que mais? Essas aqui de Watchmen estão todas juntas, Tom? Sim. Todas essas aqui? Beleza. Watchmen, do 1 ao 4. Está completo isso aqui? Está completo. Boa. Perfeito. Perfeito. Nenhuma batida. Não estão nem sujinhos. Que bom. O que mais? Surpreendentes X-Men, volume 1, super dotados. Capa cartão. Ai, esse título aqui eu acho tão ruim de ler, cara. Puta merda. Cadê? WF3, achei. WF3, capa cartão. Tem algumas mensais aqui do Lanterna Verde, que eu vou colocar naqueles pacotões que eu faço por um precinho de banana. O que mais? Miss Marvel, questões mil, capa dura. Depois, apaixonada e nada normal. Capa cartão. Ambos no saquinho. Muito bem conservados. O que mais? Olha só, não lembrava dessa aqui. Uma HQ do Resident Evil. Creio que seja volume único. É, volume único parece. Em seguida, Guerra Civil. Bem conservadão. Bem conservadão. O que mais? Universo de Sandman, volume 1. Esse aqui tá lacrado. Acho engraçado o lacro de HQs, que ele sobra um monte aqui em cima. O que mais? Temos novamente aqui o Universo de Sandman. Sonhar, também lacrado. Coisa e Tocha Humana. Esse aqui são os volumes 1 e 2. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Isso. Coisa e Tocha Humana, volumes 1 e 2. Em seguida, Espíritos da Vingança, volume 1. Também no saquinho, bem conservadão. O que mais? Ah, Future Quest. Future Quest temos aqui, volumes 1 e 2. Também no saquinho. Oblivion Song, da Editora Intrínseca, volume 1. Vingadores sem rumo, volumes 1 e 2 também. Capa cartão. Vampira Gambit, volume 1. Gavião Negro, também volume 1. Capa cartão. Oxe, o Bentô fez uma manobra aqui. Prelúdio para QS 2, Hit Girl. Ô, Bentô, dá licença aí, mano. Tá guardado no saquinho. Tá guardado no saquinho. Temos Piada Mortal e Batman, ano 1. Capa dura. Também novinhos em folha. Próxima pilha aqui. Continuamos para Demolidor Revelado. Também capa dura. Ele tem um rasgo aqui embaixo na lombada. Você colocou isso aqui, será? Eu ainda não fiz a cubagem ainda. Ah, você não fez a cubagem ainda. Então, ó. Ele tem um rasguinho aqui na lombada. O que mais? Injustiça, edição completa, lindona. Adorei essa capa. Lendas do Universo DC. Nós temos aqui de Lendas do Universo DC. Alguns volumes aleatórios aqui. Tá, tem o volume 1, com a Mulher Maravilha, George Lopes, John Byrne. Esse aqui é volume único. Os volumes 1 e 2 desse de Mattis e Kate Griffin. E o volume 6 do Jim Aparo. Fechou? Todas elas estão muito bem conservadas. Ok? Tudo isso aqui é avulso. Só esses dois aqui que eu estou vendendo junto no pacote. O que mais? Coleção histórica Marvel, com o Wolverine e o incrível Hulk. No caso do Hulk, são os volumes 1 e 4. E o Wolverine é o volume 4 também. Tudo avulso. Uma irmã, muito bonitona. Preto e branco. Bem conservada. Lanterna Verde, Sem Medo. A Ira dos Lanternas Verdes. Tropa dos Lanternas Verdes. O Lago do Negro do Verde. Origem Secreta e Agente Laranja. Tudo isso aqui, capa dura. Bem conservadão. Todos eles avulsos. Em seguida temos Despertar, completo, com dois volumes guardados no saquinho. Do Capitão de Guia, inclusive. É o mesmo saquinho que o meu. Deu pra ver aqui. Tem uma HQ do Diablo. Esse aqui não tem volume. Só Diablo. Mortal Kombat, volumes 1 e 2. Isso mesmo, volumes 1 e 2. Laços de Sangue e Deuses de Sangue também guardados no saquinho. Assassin's Creed, Brahman, A Corrente e A Queda. Esse aqui não creio que não seja uma sequência, mas a gente tá vendendo o pacote com as três juntas. Novamente DPF. Esse aqui parece que é o pacote completo. Preciso dar uma olhada. Do 1 ao 4. Todos eles guardados no saquinho do Capitão Onigiri. Batman Shaman, também no saquinho. Novinho em folha. Ó. Adorei essa capa. Inescrito, edição capa dura. Muito bonita. Toda metalizada. Aqui tem mais um pacotão com um monte de inscrito, inscrito, inscrito. Isso aqui é inscrito? Caramba, coleção grande, hein? De inscrito. Será que tá completa? Temos aqui 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois o 10. Depois 1 e 2 novamente. Arcos diferentes, provavelmente. Preciso ver. Mas então eu tô vendendo esses dois aqui juntos. E esse pacote aqui. Do 1 ao 10. Preciso dar uma pesquisada como é que eu vou colocar isso aqui no site. Essa coleção aqui eu não terminei de ler pro cara de pau, gente. Foi muita cara de pau da minha parte. Estou falando de Sweet Tooth. Sweet Tooth completo. E ainda tem esse extra aqui. Depois do Apocalipse. 6 volumíteos. Eu tinha essa coleção aqui. Eu adorei. Eu li até o 5º volume. Aí quando era pra chegar no último eu não li. Nossa, eu fiz isso com tantos títulos. Acho tão bizarro a gente largar no último volume. Não já se viu um negócio desse. Tava adorando. O que mais? Saga, volumes 1 e 2. Saudade de ler um saga, viu? Putz. Isso aqui é bom demais. Nossa senhora. Mas eu já vendi minha coleção. Pacotinho com os dois primeiros volumes. Loki. Agente de Asgard. Confia em mim. Capa dura. Bonitona. Partimos para Terra 1 com a Mulher Maravilha, né? Capa toda glamourosa até quando tá presa. Surfista prateado. Novo Alvorocer. Alvorocer. Novo Alvorocer. Ah, tem mais um Lendas do Universo DC. Novamente o volume. Esse aqui não tinha aparecido antes, eu acho. Acho que tá repetindo. O que mais? Doutor Estranho. Universo afora. Capa cartão. Mais um aqui do Doutor Estranho. Será que esse aqui tá junto? Sim. Volumes 1 e 2 de Doutor Estranho. Então, partimos para Cavaleiro da Lua. Só que aí temos... Ah tá. Cavaleiro da Lua e Cavaleiro da Lua Recomeço. Volumes 1 e 2. Todos eles no saquinho. Muito bem conservados. Vale lembrar que todos eles são capa cartão. Então deixa eu colocar certinho. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui e aqui. Novamente, Coleção Histórica Marvel. Daqui temos os volumes 2 e 3. Com Homem-Aranha e Homem de Ferro. Todos eles avulsos. Batman. O que aconteceu com Cavaleiro das Trevas? Capa dura. Esse aqui sempre vende rapidinho. Quando aparece aqui nos nossos slots. O que mais? Homem-Animal. Novamente, Homem-Animal. Volumes 1 e 2. Não. Homem-Animal, Espécie Anormal. E Evolua ou Morra. Esse aqui tá lacrado. Esse aqui tá novinho. Em folha. O que mais? Partimos agora para Hulk. Futuro Imperfeito. Novamente, HQ Xamã. Mais um exemplar. A Morte do Gavião Arqueiro. Flash. Universo desse Renascimento. Ou Bottom. Aqui temos o Devorador de Mundos. Com Colossus. Gostei muito desse efeito da capa. Gosto muito dele. Da estética dele. Guardiões da Galáxia. Vingadores Cósmicos. Capa Cartão. Esse aqui tá completo, se eu não me engano. Já li o volume 1 de Clube Vampiro. É muito bom. Muito bom mesmo. São os vampirões magnatas. E enfim. Traficantes. É muito doido essa história. Eu vou atrás de ler o volume 2 também. Temos aqui duas HQs do Star Wars. Não sei se são... Vou vender juntos. É Legends. Boba Fett está morto. Laços de sangue. Vou vender juntinho essas duas. O que mais? Injustiça. Deuses entre nós. Tá lacrado. Novamente Injustiça. Deuses entre nós. Volume 2. Então, será que aqui tá junto? É que aqui não tem o volume 1. Mas, quem sabe. Seja o volume 2. Ou será que é esse aqui. Ah, tem mais um Injustiça aqui. Creio que sejam esses três aqui juntos. Apesar de não ter um. O que mais? Superman. O que aconteceu com o Homem de Aço? Capa dura. Ele tá com uma cara boladinha. Tadinho. O que mais? Grandes Astros. Superman. Já que ele tá bem de boinha. Legal, legal. Muito bem conservado. Capa dura. Novinha em folha. Gente, o que é isso aqui? Superman versus... Ai, maravilhoso. Eu quero muito ler essa. Parece muito da hora. Ai, meu Deus do céu. O ringue de louco tá livre mesmo, assim. Gente do céu. Que coisa. Então, tá bom, né? Se eles conseguirem inventar isso aqui. O que mais? Temos Aquaman, os outros. Flash seguindo em frente. Superman e a Legião dos Super-Herois. Também tem Capitão, Britânia. Só que capa cartão. Mostrando aqui os cantinhos de todo mundo. Beleza? Tá todo mundo bem inteirinho. E aí, pra encerrar o nosso lote 4 de HQs hoje, meus queridos. Nós temos aqui... Não é um pacote. Tô vendendo tudo a bolso. Salvate capa preta do 1 até o 60. O volume 21 eu já vi aqui que ele tem um... Um rasgadinho aqui. Mas, de resto, ó... Bonito, ó. Tô vendendo tudo a bolsa aí pra completar a coleção de alguém. Naquele precinho, hein? Corre no site do Capitão Niguiri. Aproveite aí. Não se esqueça que nós temos o cupom Niguiri Natalino. Com 10% de desconto no estoque São Paulo. E 15% no estoque Salvador. Nos vemos no próximo vídeo, meus queridos. Câmbio e desligo. Câmbio e desligo.